Música Você sabe como fazer uma cisterna para aproveitar a água da chuva na sua propriedade rural? O Emater Responde vai tirar a dúvida de um telespectador com uma dica técnica do extensionista da Emater, José Enoir Daniel. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Picada Café, na linha Joaneta, propriedade do senhor João Carlos Federheim, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Leandro Santos. E ele quer saber o que deve fazer para construir uma cisterna como forma de coletar a água da chuva. E quem vai responder ao Leandro é o engenheiro agrônomo da Emater, José Enoir Daniel. É contigo, Daniel. Bem, Leandro, nós vamos responder a sua pergunta que você fez de como se constrói uma cisterna para reservar água. Nós estamos aqui em uma propriedade no município de Picada Café, onde nós temos uma cisterna, que nós chamamos de uma cisterna enterrada revestida. Esse modelo de cisterna que nós estamos mostrando aqui é um modelo de cisterna enterrado, onde é feito um buraco, né? E revestido com lona na parte inferior e revestido com lona na parte superior. E toda a armação dela para sustentar a lona é feito com material tratado, com ferro galvanizado, que não está sujeito à criação de ferrugem. Então, essas cisternas que nós estamos mostrando aqui, são cisternas de grandes volumes, né? Que podem ser de 60, 120, 200 mil litros, né? Que servem para uso, para irrigação ou para desidentação animal, para vacas leiteiras, para avicultura, para sinicultura, né? Para usar essa água que é captada da área de telhados, principalmente de telhados, né? No caso da sinicultura e avicultura são grandes telhados. Ela é conduzida através de calhas, né? E tubulação, que passa por um filtro de brita, né? E depois ela é armazenada nesse tipo de cisterna. Essa água mantém qualidade porque não recebe luz solar, então ela mantém temperatura, não tem formação de algas, e então a qualidade da água é, às vezes, melhor do que a captada no ambiente natural. Após essa água estar sendo reservada nessa cisterna, essa água é bombeada para um sistema de tratamento que é servida quando para desidentação para os animais. No caso da irrigação, ela é bombeada para um sistema de irrigação. Então, é um sistema muito simples, não é caro porque armazena grande volume, né? Com um valor muito pequeno de investimento. E é a forma que se tem de se armazenar água para períodos de escassez. E como a nossa região aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma precipitação anual de 1.500 milímetros na média, isso permite nós termos água suficiente para atender uma demanda de um aviário, ou de uma sinicultura, ou de uma bovinha de cultura, sem grandes problemas. Claro que, às vezes, a escassez, quando é maior, fica um período grande sem chuva, aí precisaríamos buscar a água do ambiente. Mas a cisterna foi orientada e conduzida para isso. E esse modelo é que nós estamos, da Imateria, orientando para o Estado todo, para que os agricultores lancem mão desse investimento para garantir sua água para os seus animais e para a sua irrigação. Graças a todos, meu amigo, muito bonito. Graças a todos. Graças a todos.